Olá, inscritos do canal Caçadores de Cinema, meu nome é Paulo e hoje estou aqui para a gente falar sobre o quarteto Os Trapalhões, na verdade vou falar sobre dois filmes deles, na verdade foi numa época em que o quarteto meio que se separou, de um lado foram os três Trapalhões, Dedé Santana, Mussum e Zacarias, do outro lado foi Renato Aragão, ou seja, no final do ano de 1973, Renato Aragão estrelou O Trapalhão na Arca de Noé, enquanto Dedé Santana, Mussum e Zacarias estrelaram atrapalhando a sua arte, ambos os filmes concorreram entre si, sendo que o anterior filme deles, O Cangaceiro do Trapalhão, foi o último filme deles que eles fizeram no ano de 83 juntos, que foi um enorme sucesso, dirigido até pelo Daniel Filho. Nessa nova empreitada, ambos resolveram fazer projetos separados e a bilheteria de ambos ficaram equilibrados. Enquanto Renato Aragão fazia alusão à Arca de Noé, os três, Dedé Mussum e Zacarias, resolveram fazer a sátira do grande seriado Suat, que muitas vezes foi reverenciado nos programas deles. E que seria, eu acharia até que seria mais, até interessante a gente ver a Trapalhão da Suat junto, em que Renato Aragão estivesse junto. Mas assim, eles tinham, acho, contratos diferentes, o Renato Aragão tinha o RA, as iniciais de Renato Aragão Produções, e o outro, e o trio, né, tinha o Demusa, né, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. E acho que isso foi decisivo também, a liberdade criativa de ambos, né, do próprio Quarteto, em fazer o filme. Visto que a bilheteria ficou assim, não tão bom, tanto para um lado quanto para o outro, o Quarteto resolveu se reunir de novo, fazendo Os Trapalhões e O Mágico de Oroz, né, que estreou sempre nas férias de julho. Na época que eles faziam sempre assim, né, quem se lembrava do filme dos Trapalhões, existia os filmes no meio do ano, né, nas férias de julho e as do final de ano, de dezembro. O Cangasteiro Trapalhão, se eu esteja lembrado, estreou no meio de, em julho, nas férias de julho. E os Trapalhões, né, em que ambos se dividiram, foi no final do ano de 83, né. Claro que eu, particularmente, gostava mais assim do programa. Os filmes também eu achava interessante para a época. Hoje fica um olhar mais nostálgico, mas não tira o mérito do grande trabalho de produção que eles tinham, né, ou seja, Os próprios efeitos especiais deles eram os próprios, eram os próprios quartetos, né, o próprio quarteto, né, no caso, né, ou seja, Eles, eles referenciavam muito, né, ou seja, todo mundo assistia, quando chegava às sete horas da noite, todo mundo estava lá. E esse quarteto aí era o, era, até hoje, referência nacional, tá certo? Em breve, pessoal, eu vou falar mais sobre os filmes, curiosidades sobre os Trapalhões, tá certo? Então fica atento aqui ao nosso canal Caçadores de Cinemas, que em breve, novas novidades. E não esqueça de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com os amigos, deixar seu like e os comentários aí. E também, quais os filmes que vocês gostariam que a gente falasse sobre os Trapalhões e curiosidades também, tá certo? Então, até mais aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho